6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Polícia Militar apreende quase 70 mil reais em governador Valadares. O dinheiro é proveniente da comercialização de drogas que, segundo a polícia, foi adquirida em Belo Horizonte e abastecia uma clientela exigente. Em outra apreensão, uma pancada no tráfico de drogas. Uma mulher foi abordada no momento que estava a serviço da criminalidade. Com ela, os PMs apreenderam barras de crack e, na casa, mais tabletes e outros entorpecentes. O marido dela ainda não foi encontrado. O MG Record também vai falar da baixa imunidade em crianças e idosos. Por que as doenças respiratórias atacam mais quem vive em ambientes fechados, sem a circulação de ar natural? Esta e outras reportagens você acompanha agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record